Gracinha, meu bem, você está na Cautry? Estou na Cautry. Oh, gatinha, você é o máximo, gatinha. Vou iniciar os trabalhos hoje. É? Isso. Olha aqui. Você é o máximo, né? Aguardem. Aqui é a suíte Cautry. Suíte Cautry. São Luís do? Maranhão. Isso aí, gatinha. Em breve será Curitiba. Em breve será Curitiba. É, menina. Desta vez estarei com você lá, né? Juntinho e colado. Juntinho e colado e misturado. Alma gêmea, bate o coração. Tá escrito lá. É, gatinha. Você está linda com esse vestido, sabia? Coitinha. Você é um arraso de... Um arraso de mulher. Um arraso de mulher. Valeu, beijo. Dá um cheiro pra todos. Beijo.